Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Holder, onde vocês deixam as perguntas de vocês lá no meu Instagram e eu venho respondê-las aqui em vídeo. Eu faço uma curadoria e eu venho respondê-las aqui pra vocês, beleza? Todos os domingos, 8 horas da manhã, a gente tem esse quadro aqui no canal. Então, vambora aqui pro nosso vídeo. Qual a diferença do denominador de Roy e Royke? Debêntures entra no denominador de ambos? Bom, essa é uma boa pergunta. A pergunta foi feita pelo Henrique Brito. Eu vou deixar um link aqui em cima de uma live que ela não tá mais disponível aqui no canal. Essa é uma live que tá disponível só pros nossos alunos, mas eu vou liberar pra vocês. É uma live de 2 horas, um conteúdo raiz. Se você curte conteúdo de investimentos pro longo prazo, se você quer investir melhor pro longo prazo, não deixa de assistir essa live. É um link aqui no YouTube. É só você entrar aqui em cima, beleza? Então, vamos lá. Qual a diferença do denominador de Roy e Royke? Bom, primeiro é importante entender qual a diferença desses dois indicadores. O Roy, ele é um indicador muito simples. É o Return on Equity. Basicamente, ele é o lucro líquido da empresa dividido pelo patrimônio líquido da empresa em uma determinada data. Então, você vai pegar o lucro que a empresa teve nos últimos 12 meses e dividir pelo patrimônio líquido dela. Eu, pessoalmente, não gosto, não gosto de jeito nenhum de utilizar o Roy. Por que eu não gosto de utilizar o Roy? Porque o patrimônio da empresa, muitas vezes, ele é registrado a menor do que o patrimônio real. Ele não representa o retorno real de um determinado investimento que a empresa faça. Você simplesmente pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio não faz tanto sentido. Primeiro ponto por quê? Quando a empresa pega um empréstimo, por exemplo, o patrimônio líquido dela fica inalterado, porque você tem um aumento de passivo e um aumento de ativo. Então, patrimônio inalterado. E, muitas vezes, essa dívida sustenta um lucro líquido maior, mas a empresa está muito alavancada. Então, você está comparando duas empresas com o mesmo Roy, só que uma empresa sem dívida e uma empresa com dívida, a empresa sem dívida tem um resultado muito melhor, porque ela não está usando alavancagem para gerar aquele resultado enquanto a outra está. Um outro fator, que é um pouquinho mais técnico, não vou tratar aqui no vídeo, mas é porque a contabilidade que a gente usa hoje, ela é uma contabilidade que funciona muito bem para as empresas pós-revolução industrial, para as grandes indústrias, para as empresas de varejo, de uma forma geral, negócios mais tradicionais. Quando a gente pega empresas hoje que têm muita tecnologia, muito investimento em pesquisa e desenvolvimento, muitas vezes, o investimento que a empresa faz cria intangíveis para a empresa que saem do balanço patrimonial, e isso acaba fazendo com que a empresa tenha um patrimônio a menor do que aquele real ativo que ela tem. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, se a empresa investe muito em pesquisa e desenvolvimento em uma rubrica que a gente chama de OPEX, de Operating Expenses. Ou seja, isso vai transitar pela DRE da empresa, isso vai transitar como uma despesa para a empresa. Por exemplo, a empresa decidiu contratar 100 novos funcionários para tentar desenvolver um projeto e um produto novo. Enquanto ela está tendo essa despesa, a despesa está saindo pela despesa operacional de pagamento de funcionários, mas você não tem nenhum ativo intangível sendo criado. Então, boa parte desse investimento some do balanço, mas a empresa tem um ativo que é o capital humano que ela está criando com aquela associação daquelas pessoas dentro da empresa. Então, você olhar para o lucro e comparar com o patrimônio, o patrimônio muitas vezes pode estar menor. Sem contar que o ROI e o ROIC você sempre vai comparar entre empresas do mesmo setor, com muito cuidado, se for realmente empresas do mesmo segmento. E o que é interessante desses dois indicadores, se você for utilizar, é você utilizar eles ao longo do tempo. Ver como que o ROIC de uma empresa evoluiu. E se você for usar o ROI também, ver como que ele está evoluindo ao longo do tempo. Eu acho um approach um pouco mais interessante do que você simplesmente descartar empresas que têm ROI alto, ROI baixo, ROIC alto, ROIC baixo. O ROIC, por outro lado, é um indicador que eu acho mais interessante do que o ROI. Por quê? O ROIC, ele basicamente está olhando só para o lado dos ativos da empresa, de uma forma geral. O ROIC, ele vai tomar como base quanto que a empresa está gerando de resultado operacional, ou seja, quanto que a empresa gera de resultado operacionalmente, e vai reduzir os impostos daquela base de lucro operacional. Então, seria o que a operação da empresa está gerando de forma líquida para o acionista. E ela vai comparar esse resultado com a base de ativos que ela tem, que geram aquele resultado. Então, é como se fosse quanto que os investimentos que aquela empresa está fazendo estão rendendo. Independente dela ter dívida, dela não ter dívida, o ROIC, ele está olhando só para a parte dos investimentos que a empresa está fazendo. Beleza? Então, é um indicador que eu acho mais interessante. De caso a caso, para a empresa, para a empresa, é interessante você ver se você precisa fazer algum ajuste contábil. Não é um indicador que dá para você sair olhando nesses sites que tem padronizado, ROIC, e simplesmente assumir como verdade. Às vezes, você tem que fazer algum ajuste específico no lançamento dessas duas contas, beleza? Mas, basicamente, essa é a diferença dos dois indicadores. Não esquece de assistir a live que eu deixei ali, que são duas horas só de conteúdo sobre esse assunto, beleza? Então, próxima pergunta aqui do Thiago Carvalho, 44. Valeu, Thiago, pela sua pergunta. Um abraço para você. O que acha dos estudos que dizem que é improvável bater o mercado de forma consistente no longo prazo? Bom, o primeiro ponto é o seguinte. Os estudos que falam sobre isso, eles não falam exatamente isso. Não é que é impossível bater o mercado de uma forma geral no longo prazo. Para quem está começando por aqui agora, quando a gente fala em bater o mercado, é você montar uma carteira que supere um determinado índice de mercado. Você tem duas opções quando você vai investir. Investir de forma passiva, comprando um ETF, que é um veículo que replica um determinado índice, como, por exemplo, o Ibovespa, certo? Ou você pode ir lá selecionar as ações diretamente. O que os estudos mostram, e o que é verdade, é que é impossível você bater o mercado no longo prazo com consistência, com menos risco. É muito importante, principalmente para quem está começando a investir, entender que investimento, principalmente em renda variável, em Bolsa, não é só retorno. Você não vai olhar só para retorno. Ah, bati o mercado. Ah, perdi do mercado. Você tem que sempre ver qual foi o retorno que você trouxe associado ao risco que você trouxe. O risco, existem várias formas da gente medir eles, mas, normalmente, é a incerteza que aquela sua carteira gera. Por exemplo, você ter uma carteira só com cinco ativos vai ser uma carteira muito mais arriscada do que uma carteira com 70 ativos, inevitavelmente. Por quê? Porque quando você investe só em cinco ativos, o seu output, o seu resultado final, ele pode ser tanto excelente quanto pode ser catastrófico. Se dessas cinco, três empresas quebrarem, você vai perder esses 60 e poucos por cento do seu patrimônio. Então, é importante olhar as duas variáveis. E aí vem a sua pergunta. O que são os estudos que dizem que é improvável bater o mercado de forma consistente a longo prazo? O que os estudos dizem é que você não consegue bater o mercado com menos risco ou com o mesmo risco que o mercado. O que a hipótese dos mercados eficientes diz, e você pode consultar isso num paper do Eudini Fama, paper de 2014 chamado Five Factor Model, você pode verificar que o que eles dizem é você não consegue bater o mercado com menos risco. Sempre que você teve uma performance melhor que o mercado, você incidiu em maior risco. Toda vez que a sua performance foi pior que o mercado, você incidiu em menor risco. Então, em teoria, não tem nenhum problema a sua carteira não performar o Ibovespa, desde que a sua carteira tenha menos risco e desde que você queira menos risco. Se eu quero menos incerteza para a minha carteira de investimentos, eu vou selecionar ações de empresas que possuam menos risco para compor aquela minha carteira para o longo prazo. E não tem problema nenhum essa minha carteira perder para o Ibovespa, porque ela está com menos risco, ela está com menos incerteza. E a partir do momento que eu decido montar também, eu posso fazer isso, uma carteira muito mais arriscada do que o índice, eu posso ter um retorno maior do que o índice, não tem nenhum problema, mas eu estou assumindo mais risco para fazer isso. Então, acho que é importante, quando você for montar a sua carteira para o longo prazo, você pensar nesse trade-off, nessa troca. Eu quero mais risco e maior potencial de retorno, ou eu quero um menor risco com um menor potencial de ganho também no longo prazo. e não tem nenhum problema. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais ter uma carteira com menos risco do que um risco genérico como o do Ibovespa, por exemplo, que é um índice aqui na Bolsa que tem muita empresa de commodity, que é extremamente cíclica, Petrobras, Vale, Clabin, Suzano, outras empresas de celulose, de minério, de petróleo, de uma forma geral, que compõem ali quase um terço do nosso índice. As empresas do setor financeiro, que também tem uma certa razão de ser cíclica, de uma forma geral, então o Ibovespa é um índice que é bastante cíclico no geral. E quando eu acumulo patrimônio para o longo prazo, quando eu quero montar uma carteira que seja a prova de balas, vamos colocar assim, eu prefiro ter empresas de outros segmentos, obviamente que selecionando também as ações diretamente, mas eu prefiro ter empresas que sejam mais previsíveis do que empresas que são altamente cíclicas. E está tudo bem, não tem nenhum problema, você só tem que definir aonde que você quer estar nesse espectro de menor risco, menor retorno, ou maior risco, maior retorno. E montar a sua carteira de acordo com o seu perfil de investidor, que é o que vai te fazer dormir tranquilo à noite. Próxima e última pergunta aqui do Nick Seclain. Nick perguntou o seguinte, com que idade você vai parar de aportar na Bolsa? Essa é uma pergunta bem legal, acho que até valeria um vídeo maior falando só sobre isso. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer exatamente isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, e aí para o próximo Café com Holder eu respondo essa pergunta dele. Beleza? Então pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, se inscreve no canal se você não é inscrito, e também vou deixar o link na descrição do vídeo, dos nossos três e-books gratuitos, tem um e-book de imposto de renda, tem um e-book de investimentos do exterior, tem um e-book de buy and hold para você aprender a investir, e quem baixa os e-books aqui do canal sabe da qualidade que a gente faz dentro desse conteúdo. Então não são só e-books PDFs jogados, é uma curadoria de conteúdo muito boa, uma forma muito legal de passar o conteúdo, e dentro dos e-books sempre tem aulas que acompanham o e-book para você conseguir ler e assistir as aulas de forma 100% gratuita, beleza? Também vou passar aqui para deixar o convite do nosso workshop Renda em Dólar, que é um workshop também 100% online gratuito que vai acontecer em janeiro de 2021, está um pouquinho longe ainda, mas vai lá, faz seu cadastro, garante seu lugar, e no começo de janeiro a gente tem um compromisso. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma